Você, botão de rosa Sem manhã banhada ao sol Vem o mar beijar Lua em si, o mar da noite alta Vai olhar Você menina, moça, mais menina Que mulher Confissões não ouça Abra os olhos se puder Tudo tem seu tempo certo Tempo para amar Coração aberto faz chorar A lua, o sol A praia, o mar Lição de Deus A vida eterna para amar Você, botão de rosa Amanhã na flor, mulher Amanhã na flor, mulher Joia preciosa Joia preciosa Cada um deseja E quer De manhã banhada ao sol Vem o mar beijar Lua em si, o mar da noite alta Vai olhar Você menina, moça, mais menina que mulher Confissões não ouça Abra os olhos se puder Tudo tem seu tempo certo Tudo tem seu tempo certo Tempo para amar Coração aberto vai chorar A lua, o sol A lua, o sol A lua, o sol A lua, o sol A praia, o mar A praia, o mar A praia, o mar Lição de Deus A vida eterna para amar Você menina, moça Mais menina que mulher Mais menina que mulher Confissões não ouça Abra os olhos se puder Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar Coração aberto faz chorar Não vai dançar, não vai dançar Não vai dançar, não vai dançar Não vai dançar, não vai dançar Não vai dançar Luminosa manhã Pra que tanta luz? Dá-me um pouco de céu Mas não tanto azul Dá-me um pouco de festa, não esta Que é demais pro meu anseio Ela veio olhar, você sabe Despertou me chorando E até me beijou Eu abri a janela E este sol entrou De repente em minha vida Já tão fria e sem desejos Estes festejos Estes festejos Esta emoção Luminosa manhã É demais pro meu coração Luminosa manhã Luminosa manhã É demais pro meu anseio Ela veio olhar, você sabe Ela veio, despertou Despertou me chorando E até me beijou E até me beijou Eu abri a janela E este sol E este sol E este sol entrou Tanto azul Tanto azul Tanta luz Tanta luz É demais pro meu coração Tanta luz Tanta luz Você, mulher, que já viveu, que já sofreu, não minta Um triste adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Amanhã, amanhã sempre vem E o amanhã pode trazer alguém Você, mulher, mulher que já viveu Que já sofreu, não minta Um triste adeus, adeus nos olhos seus A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta Amanhã, amanhã sempre vem E o amanhã pode trazer alguém É que você, mulher, você, mulher que já viveu Que já viveu e já sofreu, não minta Um triste adeus, adeus nos olhos seus E o amanhã, amanhã sempre vem A gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz Um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhar, sonhemos nós Eu e você, mulher de trinta E o amanhã, amanhã sempre vem Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Cara de gaiaco, pinta de gaiaco Roupa de gaiaco Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa Por um trouxa pra fazer carvagem Na tua lista De golpiça tem um bom a mais Quando a chanchada deu e nada Eu até voltei A fantasia foi aquela que esperia Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Pela mulher que nem me quer Mas se ela quiser voltar pra mim Vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Foi esse o meu amargo fim Cara de gaiaco, pinta de palhaço Cara de gaiaco, pinta de gaiaco Roupa de gaiaco Foi o que eu arranjei pra mim Estavas roxa Roxa por um trouxa pra fazer carvagem Na tua lista De golpiça tem um bom a mais Quando a chanchada deu e nada Eu até gostei A fantasia foi aquela que esperia Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Pela mulher que nem me quer Mas se ela quiser voltar pra mim Vai ser assim Cara de palhaço, pinta de palhaço Roupa de palhaço Cara de palhaço, pinta de palhaço Cara de palhaço até o fim Roupa, brinda, ceba, brinda, ceba, brinda, ceba Cara de palhaço, pinta de palhaço Até o fim Lembra um sorriso, pinta de palhaço, pinta de palhaço Lembra um sorriso Que tire ao teu lado Lembra um sorriso, pinta de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço Lembra um sorriso, pinta de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço Sou agora no mar Dessa vida Lembra um sorriso, pinta de palhaço, pinta de palhaço, pinta de palhaço Sou agora e agora no mar Dessa vida um barco a vagar Aonde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia sorrir Eu devia Para o meu parecer oculta Mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar Eu devia sorrir Eu devia sorrir Para o meu parecer oculta Mas diante de tantas lembranças me ponho a chorar Eu devia sorrir Eu devia sorrir Eu devia sorrir Nas tuas mãos deixei meu sonho Nas tuas mãos deixei bondade Alegre sonho Ficou tristonho Nas tuas mãos virou saudade Nas minhas mãos o teu perfume Nas minhas mãos o teu cabelo O meu ciúme, o meu queixome Nas minhas mãos um triste apelo As tuas mãos estão mais frias Estão vazias de meus beijos As minhas mãos talvez não sintas Estão famintas de desejos Nas minhas mãos a despedida Nas tuas mãos a minha vida Nas tuas mãos deixei meu sonho Nas tuas mãos deixei bondade Alegre sonho Alegre sonho Ficou tristonho Nas tuas mãos virou saudade Nas minhas mãos o teu perfume Nas minhas mãos o teu cabelo O meu ciúme, o meu queixome Nas minhas mãos o teu cabelo As tuas mãos estão mais frias Estão mais frias Estão vazias de meus beijos As minhas mãos As minhas mãos talvez não sintas Talvez não sintas Estão famintas Estão famintas De desejos Ai, nas minhas mãos Nas minhas mãos a despedida Nas tuas mãos Nas tuas mãos a minha vida Só tenho medo da falseta Mas adoro a Julieta Como adoro a papai do céu Quero teu amor, minha zantinha Mas só não quero que me façam De bolinha, de papel Tiro você do emprego Dole, amor e sossego Vou ao banco, tiro tudo Pra gente gastar Posso a Julieta Lhe mostrar a caderneta Se você duvidar Se você duvidar Se você duvidar Eu ontem cheguei em casa Helena Te procurei Te procurei E não encontrei Fiquei tristonho ao chorar Passei o resto da noite a chamar Helena, Helena Vem me consolar Mesmo depois de cansado O teu nome eu chamava baixinho Helena dos meus encantos Vem me fazer um carinho E fiquei desesperado E fiquei desesperado Cadê Helena, meu bem? O dia já vem vaiando E a minha Helena não vem Por que será? Que eu passei o resto da noite a chamar Por que será? Que eu passei o resto da noite a chamar Boneca de pão Xingando no cabaré Poderia ser bonequinha de louça Tão moça Mas não é Poderia ser bonequinha de louça Não moça Dona moça Mas não é Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Um dia alguém a chamou de boneca E ela, sendo mulher, acreditou O tempo foi se passando Ela se desmanchando Ou se quem olha pra ela Não diz quem é Em vez de boneca de louça, hoje é boneca de pano De um sombrinho camarada, passei o resto da noite a chamar Passei o resto da noite a chamar Tentou contra a existência, num humilde barracão Joana de tal, por causa de um tal João Depois de medicada, retirou-se pro seu lar Aí, a notícia carece de exatidão O lar não mais existe, ninguém volta o que acabou Joana é mais uma mulata triste que errou Errou na dose, errou no amor Joana errou de João, ninguém notou Ninguém morou na dor, quero o seu mal A dor da gente não sai no jornal Tentou contra a existência, num humilde barracão Joana de tal, por causa de um tal João Depois de medicada, retirou-se pro seu lar Aí, a notícia carece de exatidão O lar não mais existe, ninguém volta o que acabou Joana é mais uma mulata triste que errou Errou na dose, errou no amor Errou na dose, errou no amor Joana errou de João, ninguém notou Ninguém morou na dor, quer o seu mal A dor da gente não sai no jornal Errou na dose, errou no amor Joana errou de João, ninguém notou Ninguém morou na dor, quer o seu mal A dor da gente não sai no jornal Foi assim, a lâmpada apagou A vista escureceu E um beijo então se deu E veio a ânsia louca Incontida do amor E depois Daquele beijo então Foi tanto querer bem E alguém dizendo Alguém dizendo Alguém Meu bem Sou meu Meu bem Nosso céu Onde estrelas cantavam De repente ficou mudo Foi seu encanto Foi seu encanto E o seu nome E o seu nome também Ninguém Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Meu sonho um dia se acabou Nos olhos teus Existe amor Existe adeus Em teu olhar Estranho olhar O meu sonho um dia se acabou Nos olhos teus Existe amor Existe adeus Era a saudade do passado Era um olhar em meu caminho Agora a sombra do passado É uma sombra de lado Já não vivo mais sozinho É minha crença No que creio É a certeza Que é minha Meu sonho lindo Devaneio Amanhã é você Só você Vida inteirinha É minha crença É minha crença É minha crença No que creio É a certeza É minha crença 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 Você errou Quando olhou pra mim Uma esperança Fez nascer em mim Depois levou pra tão longe de nós Seu olhar no meu Seu olhar no meu A sua voz Você deixou Sem querer deixar Uma saudade Enorme em seu lugar Depois nós dois Cada qual à mercê do seu destino Você sem mim Eu sem você Saudade meu moleque De recado Não diga que eu me encontro Nesse estado Ah, só você não vê Na minha vida Falta você Ah, só você não vê Na minha vida Falta você Escute o meu lamento Sob a forma de canção Lamento sim Lamento sim E é de coração Lamento sim E é de coração Vai nessa canção Meu último adeus Coração Sonha em vão Com os beijos teus Foi essa canção Que eu murmurei Tu também Tu também Longe além Longe além Murmuraste Eu sei Há nesse murmúrio Há nesse murmúrio Uma saudade A vontade louca De voltar Ser como era antes Mesmo por instantes E depois morrer E depois morrer Pra não chorar Vai nessa canção Meu último adeus Coração Sonha em vão Com os beijos teus Com os beijos teus Foi essa canção Que eu murmurei Com os beijos teus Tu também Longe além Longe além Murmuraste Eu sei Murmuraste Eu sei Murmuraste Murmuraste Eu sei Amém